O movimento é grande nas estradas e nos aeroportos do país. De acordo com o Ministério do Turismo, as festas de Réveillon devem atrair mais de 19 milhões de pessoas e movimentar o turismo de norte a sul do Brasil. É isso mesmo. E claro, os destinos do Nordeste estão entre os mais buscados por brasileiros e estrangeiros. As festas na região devem reunir mais de 3 milhões de pessoas. Esta é uma das portas de entrada dos turistas que vêm à Bahia para curtir o Réveillon. Para mim, a Bahia representa o Brasil, de alguma forma. E eu quero estar aqui porque os meus amigos estão aqui, tem o melhor clima, as melhores pessoas, as melhores comidas. Enfim, para mim, resume o que é o Brasil também, Salvador, Bahia. Então fica fácil escolher, né? Fica fácil. A Bahia é linda, a melhor música do Brasil e sempre que possível a gente volta para cá. O movimento é tão intenso que o aeroporto da capital baiana se preparou para receber voos extras, a maioria do exterior. A gente está com um crescimento acima de 30%. Todas as rotas de voos internacionais em Salvador apresentam crescimento. Com destaque, por exemplo, para Montevideo, onde a gente tem um crescimento de 189%. Madrid, 50%. Buenos Aires, que é o nosso principal mercado, 20%. Lisboa, 4%. E ainda destacando esses voos inéditos vindos da Polônia. Além do aeroporto de Salvador, que deve receber uma grande movimentação até o final de ano, também os terminais de Ilhéus e de Porto Seguro vão receber uma grande quantidade de turistas nessa época do ano. Mas também os terminais que ficam nas capitais nordestinas. E esse povo todo precisa de um lugar para ficar hospedado. Essa era a última suíte disponível em uma simpática pousada que fica no centro histórico de Salvador. Era a última, porque até o fechamento dessa reportagem ela estava sendo reservada por um cliente estrangeiro. A grande movimentação de turistas às vésperas do Réveillon deixou o local com ocupação máxima. A gente recebe reservas com bastante antecedência. Os viajantes costumam se programar com bastante antecedência. Costuma ser entre 8 a 10 meses. No momento já estamos recebendo reservas para o final do ano. Então a gente, nos últimos meses, que teve uma lotação um pouco menor já nos preparamos, fizemos reformas e toda a manutenção necessária para receber os viajantes nesse final de ano. Um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis mostra que o Nordeste é a região onde praticamente todos os estados estão com o setor aquecido para o Réveillon. A Bahia, por exemplo, apresenta a ocupação de 95%, com Salvador já totalizando 100%. Ah, uma energia incrível, né, da Bahia. Então é a primeira vez que eu venho aqui. Eu só vim uma vez na vida, passei o dia. Eu falei, preciso ir mais dias para a Bahia e quero virar um ano com energia renovada. Por isso a Bahia.